O curso de Disseminadores da Educação Fiscal está com 40 vagas abertas para servidores da UFSM. O curso ocorre de 2 de setembro até 31 de outubro e é realizado na modalidade semipresencial. A pré-inscrição pode ser feita até o dia 9 de agosto na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A relação dos selecionados será divulgada a partir do dia 12 de agosto. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3220-8063. Thaís Mejer para a TV Campos.